Essa é daquelas, hein, meu bem? Ô, violão! Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar Alguns objetos que na despedida você não levou Uma tolsa do caído no canto da penteadeira Um vestido velho cheio de poeira Jogado no quarto com marcas de amor Vestido de ser, não ser um manequim também te deixou Ali no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não passo de entrar por um ano sem minha querida Pulsado e jogado no canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Na hora do adeus Você olhou pra mim E não acreditou Ao ver chegar o fim Tentou me seduzir Chorando me abraçou Seu corpo ofereceu Pediu e suplicou Aí não tem jeito Aí não tem jeito Me perguntou por quê Mas eu não respondi Só pra não te ofender Disse adeus e saí Sai da sua vida Eu só representava O cheque no final do mês Você não respeitou Quem te amou demais Só abusou de mim E me passou pra trás Sai da sua vida De cabeça erguida Coisa que você não fez Eu já chorei demais Agora vem a sua vez Agora vem a sua vez Eu acho que vai ser melhor Melhor pros três As andorinhas As andorinhas voltaram E eu também voltei Vou usar no velho rio Que um dia aqui deixei Nós somos andorinhas Que vão e que veem À procura de amor Às vezes volta cansada Ferida, machucada Mas volta pra casa Batendo suas asas Com grande dor Igual a andorinha Eu parto sonhando Mas foi tudo em vão Voltei sem felicidade Porque na verdade Uma andorinha voando Sozinha não faz verão Voltei sem felicidade Porque na verdade Uma andorinha voando Sozinha não faz verão Chique demais